Ora, boa noite, voltem então para mais um vídeo, mais um episódio do FIFA 21, modo carreira com o Wolves, temporada 2, episódio 13, e estamos aqui para mais 3 jogos, neste momento vamos jogar contra o Leicester em casa, para a Liga Europa, quartos de final, não, oitavos de final, assim é que é, quartos de final ainda não é, ainda não é as quartos de final. Depois, jogamos entre os jogos do Leicester em casa e fora, vamos jogar contra o Newcastle em casa, para a Liga, vai ser um jogo também importante para as nossas contas neste momento. Vamos só dar aqui uma olhada no, já agora, nas oitavos de final da Liga Europa, que temos então Ajax contra Roma, Wolfsburg-Salzburg, nós contra o Leicester, Frankfurt-Liverpool, ainda estão entretanto 3, 4, 4 equipas inglesas, temos aqui também Lille-PSV, Milan com o Chelsea, grande jogo também aqui em perspetiva, Inter com o Lyon e Mónaco-Atalanta, portanto, temos aqui equipas de Liga dos Campeões, praticamente. Entretanto, vamos já ver aqui a Premier League, já agora que eu esqueço-me de ver, vamos aqui à Premier League, que é também a outra competição onde nós estamos a inserir este momento, Portanto, no episódio passado, acabámos por vencer a Carabao Cup, uma competição que nos faltava, neste momento faltam-nos Premier League, está complicado de ganhar, Liga Europa, que talvez ainda seja mais complicado do que a Premier League, e depois Liga dos Campeões, que seria a cereja no topo do bolo, digamos assim. Portanto, neste momento estamos com 28 jogos, 16 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, estamos com 55 pontos, vamos jogar com o Newcastle a seguir do nosso primeiro jogo, que será, vou simular o jogo, é um jogo que vai ser simulado, portanto, poderemos ficar com 58 empatados ali com o Tottenham e com o Manchester United, que seria belíssimo, não é? Mas pronto, para já vamos focar-nos aqui no jogo da Liga dos Campeões, da Liga dos Campeões. Calma, eu não estás na Liga dos Campeões. Vamos focar-nos aqui no jogo contra o Lichesser, que é um jogo importante, aqui nas contas da Liga Europa. Vamos ver se conseguimos fazer uma boa figura em casa, vamos jogar primeiro em casa, que é uma... não estou tão mitado a jogar em casa em primeiro, mas sim, gosto mais de jogar fora primeiro. Mas pronto, vamos jogar em casa, portanto, não tem qualquer problema. É apenas uma cena minha, digamos assim. Mas pronto, vamos lá então. Primeira mão da Liga Europa, oitavas de final. Vamos aqui ver se conseguimos fazer um bom resultado aqui em casa, frente ao Lichesser. Lichesser, equipa que já nos ganhou esta temporada, se não me engano, esta temporada, e a temporada passada também nos ganhou. Portanto, o Lichesser é uma equipa complicada, se bem que isto é uma eliminatória a duas mãos, portanto, temos mais probabilidade de passar à próxima fase, porque são dois jogos em vez de um, não é? É interessante também, porque é uma equipa inglesa, e estamos a jogar na Liga Europa, portanto, são duas equipas inglesas. É engraçado. Vamos lá então. Então, Wolves, Lichesser, primeira mão dos oitavos de final, em casa, vamos ver se conseguimos. Era bom não sofrermos golos, era bom. Vamos ver se conseguimos fazer isso ou não. Portanto, eu espero que consigamos fazer um bom resultado, depois da vitória, sobre o Liverpool, para a Carabao Cup. Caraças, mano. Good Lichesser. Entramos mal neste eliminatório, mal, mal, mal. Entramos mal na eliminatória. Gol do Lichesser. Tentei tirar ali, mas já não consegui. Ele era complicado para não fazer falta, era muito complicado. Caraças, pá. 1-0 para o Lichesser, aos 20 minutos. Complicamos aqui a eliminatória. Gol sofrido em casa, é complicado virar isto. Vamos lá. E aí, grande gol. Yes. E aí. Gol do empate. Cá está Raul Jiménez, 26 minutos. 27, aliás. 27 minutos. Remanage. Remanage a fazer aqui o golden path. Já está. Nice. Muito bom. Um igual. Vem. E aí, dá-me a Traoré. estava a sentir que íamos fazer mais qualquer coisa 33 minutos revir a volta no marcador 2-1 para nós espetacular muito bom não podemos sorrir neste momento vamos na frente da eliminatória 2-1 e outra vez caraças mano 2-2 novamente na desvantagem 2-2 já sabia que este jogo ia ser difícil este eliminatório aliás este eliminatório ia ser muito difícil 2-2 caraças 40 minutos 2-2 golo do Leicester voltamos a estar em desvantagem já está termina então a primeira parte temos aqui empatados 2-2 frente ao Leicester na primeira mão dos oitavos de final Liga Europa estamos em desvantagem neste momento eles ganham com gols marcados fora mas ainda falta muito tempo ainda falta a segunda a segunda volta a segunda mão aliás fisicamente estamos bem o jogo está muito equilibrado 53 contra 47 2-2 3 remates para cada lado 2 ao Belize 3 ao Belize portanto está muito equilibrado já era de esperar este jogo assim vamos então iniciar a segunda parte desta primeira mão e ver se conseguimos marcar aqui mais um golo para ganharmos o jogo o joelho? aqui está já está Mim 88 minutos Ansofati a vir do banco muito bom 3-2 mas eles marcaram 2 golos em casa em nossa casa é um resultado muito complicado se formos 2 golos é muito complicado aí está termina então o jogo 3-2 para nós muito bom grande vitória se bem que sofremos 2 golos em casa não é muito bom mas é bom porque ganhamos 3-2 ganhamos na primeira mão temos então 8 remates 7 à baliza, eles ficaram com 5 remates 4 à baliza e perdemos aqui em posse de bola com 49 contra 51 mas pronto acabamos por levar a melhor sobre o Leicester 3-2 ganhamos aqui em casa sofremos 2 golos, portanto temos que marcar pelo menos um lá na casa então o 0 a 0 chega para passarmos mas podemos empatar podemos empatar por qualquer resultado ou então podemos perder por um não podemos temos que marcar pelo menos um como se eles marcaram portanto o empate seria ideal mas pronto vamos ver vamos ver o que é que isto vai dar estamos em vantagem para já para já estamos em vantagem só acabar aqui de responder estas perguntas todas vamos ver para já temos o jogo da liga contra o Newcastle que vai ser a simulação portanto vamos ver vamos ver se conseguimos a vitória neste jogo seria muito bom vamos lá então simulação rápida nice bem 3-0 grande resultado grande resultado podem-se Neves e Semedo a fazerem os golos muito bom 3-0 ui o Liverpool empatou e o Chelsea também será? se foi ainda bem deixa-me cá ver vamos ver os resultados dos nossos adversários aqui na liga estamos em 3º muito bom empatados com o 2º e com o 4º estamos empatados aqui 1 ponto 2 pontos do 6º até o 2º lugar incrível incrível deixa-me ver os resultados deles eu acho que empataram deixa-me cá ver o Chelsea empatou 2-2 e o Liverpool empatou 0-0 muito bom nós ganhámos portanto espetacular espetacular bem quando estiver aqui no jogo contra o Leicester eu volto bem vamos a isto último jogo do episódio vamos jogar aqui contra o Leicester segunda mão dos oitavos de final sabendo que ganhamos 3-2 deixa-me cá ver o plano é ganhar outra vez e mostrar a nossa identidade claramente vamos lutar para ganhar vamos jogar para ganhar é óbvio é mais que óbvio algo que é o Leicester de Leicester existe essa possibilidade como é óbvio e existe a possibilidade deles ganharem podemos fazer melhor do que fizemos continuar com esta sequência de bons jogos vamos ver vamos ver siga vamos ver se conseguimos aqui fazer um bom jogo vamos então para o jogo 3-2 no agregado temos em vantagem com o golo os outros marcarem um ficam eles a vantagem com os golos marcados fora ficam eles a vantagem portanto vai ser um jogo complicadíssimo mais um vamos ver se conseguimos passar esta eliminatória contra o Leicester sozinho já está Cody no meio da área a fazer o golo muito bem grande Cody capitão 12 minutos estamos em vantagem no marcador 1-0 para nós cá está Robeneves e Kanto ali a aparecer sozinho no meio da área cá está cabeceamento aqui de Cody a fazer o golo aos 12 minutos 1-0 para nós 4-2 no agregado cá está intervalo temos aqui a ganhar 1-0 vamos a conseguir para já aguentar aqui o resultado marcamos um golinho temos com dois golos de vantagem portanto eles podem eles podem eles neste momento podem marcar dois golos que nós quer dizer dois golos não só podem marcar um só podem marcar um porque depois se marcar em dois ficam em vantagem ok assim é que só podem marcar um golo bem estamos a ganhar um 0 é o que importa para já estamos bem estamos com dois golos de vantagem eles ainda não remontaram a baliza tem 70% posso pôl é verdade mas remates é mentira portanto nós estamos com cinco remates dois a baliza estamos a ganhar um 0 é o que importa para já estamos nos quartos final estamos com um pé nos quartos final é só aguentar mais 45 minutos e quem sabe marcar mais um golo seria ainda melhor como é que é possível como é que é que é que este abraço assim a câmara está toda chamada não está e era para isso os dentes são todos assim tenho que mudar isto agora que reparei agora que não estava a rir é isto é da câmara tem que mudar isto na câmara deve ter para aqui alguma cena que não deve bem 2-0 que golo foi este malta que golo foi este olha a grudinha em câmara bem eu vou só mudar isto aqui bem 2-0 estamos a ganhar 5-2 na eliminatória estranho bem com a cena dos dentes era a cena do croma tinha o croma aqui ligado aquela cena dos ecrãos dos ecrãos verdes atrás primeiro jogado esta 3-0 que jogão que vamos a fazer aqui na segunda parte que jogão nossa bora muito bom 3-0 que jogão que estamos a fazer na segunda parte sim senhor assim está bem assim está bem muito bom 60 minutos Jiménez aqui fazer mais um acho que é de 3 e aos 60 dois gols do Jiménez muito bom 3-0 temos a vantagem 6-3 6-2 aliás sim aqui é jogado eu tenho que chegar para alguém acabou o jogo muito bom estamos nos quartos de final quartos de final da Liga Europa muito bom já sei que grande segunda parte que fizemos marcamos o 2-0 e depois o 3-0 e depois o jogo acalmou dois gols do Jiménez acabou por ser substituído pelo Fábio Silva para lhe dar mais minutinhos Fábio Silva tem feito muitos minutos neste registro de entrar não é titular o Jiménez claramente leva a melhor sobre ele mas quando entra ele faz sempre bom trabalho apesar de não nem sempre marcar infelizmente mas faz sempre bom trabalho cá está o Lee Chesser não teve claramente qualidade neste segundo neste segundo jogo para nos passar fizeram apenas um jogo um golo aliás um golo um remate assim aqui ganharam na posse de bola 108 contra 32 cá está nós na posse de bola nunca somos assim muito fortes nós acabamos por levar a melhor sobre o Lee Chesser 3-0 6-2 se não me engano no agregado das duas mãos fizemos aqui 6 remates 3 à baliza e passamos então nós à próxima fase da Liga Europa ganhamos então por 6-2 vamos ver os outros resultados Ajax leva a melhor sobre a Roma 2-1 eliminar aqui a Roma ui o Salzburgo levou 5 no agregado o Wolves cá está 6-2 com 3-2 e 3-0 ganhamos os dois jogos o Liverpool aqui a passar a rasca 2-2 aqui em casa mas acaba por ganhar 3-2 no agregado depois temos Lille a passar eliminar aqui o PSV o Milan eliminar o Chelsea por 4-2 no total o Inter aqui a ser eliminado pelo Lyon 2-1 e a Atalanta também a ser eliminada pelo Mónaco ok algumas surpresas algumas equipas não estava a esperar que passassem o caso ali do equipas que eu achava que iam passar ali por exemplo o Chelsea e a Atalanta por exemplo tiveram jogos complicados e acabaram por não conseguir passar mas pronto é assim é assim são resultados a duas mãos portanto parabéns até onde poderá chegar eu espero chegar à final era extremamente bom nós conseguimos chegar à final era muito bom chegarmos à final mas pronto vamos ver se com o tempo com o tempo jogo a jogo vamos tentar para já estamos nos quartos final o Contorão ficou aqui chateado porque não jogou a titular ele pediu para jogar a titular mas acabámos por se esquecer portanto neste episódio tivemos apenas 3 jogos e 3 vitórias então 3-2 em casa frente ao Leicester primeira mão na segunda ganhamos 3-0 e depois entre jogos tivemos ali o Newcastle que ganhámos 3-0 em simulação no próximo episódio temos então o Watford depois aliás já temos já temos o sorteio ok sorteio dos quartos final Milan-Lille Wolves com Wolfsburg Liverpool-Mónaco e Ajax com Lyon talvez ali o Liverpool e o Milan sejam os mais fortes mas pronto isto agora todas as equipas vão dar muita luta isto é os quartos de final estão apenas 8 equipas em disputa do título portanto é sempre muito complicado portanto no próximo episódio temos então o Watford Fulham e Sheffield eu provavelmente vou jogar 2 jogos e vou simular o resto portanto eu vou jogar o Watford e Fulham provavelmente e simular ali o Sheffield depois vejo depois vejo que equipas é que estão melhores classificadas portanto para o próximo episódio temos apenas 3 jogos para a Liga portanto só no episódio seguinte é que vamos ter então os 2 jogos da Liga Europa e o jogo do Everton aqui no meio pronto praticamente vai ser isso portanto 2 episódios mais 1 aqui 3 4 portanto provavelmente faltam para aí 4 episódios para já eu espero passar as quartos final vai ser muito complicado mas eu espero passar vamos só avançar aqui para ver se temos jogos ou não ok já temos aqui jogos realizados na Premier League estamos com um jogo a menos cá está o Liverpool também tem um jogo a menos deixa-me cá ver se nós ganharmos ficamos iguais ali como estávamos ficamos iguais como estávamos o Tottenham e o Manchester devem ter ganho jogos deles o Manchester ganhou 3-1 e o Tottenham ganhou 3-2 portanto fica tudo igual o Arsenal também ganhou 3-1 pronto fica tudo igual para já temos ali um Liverpool Chelsea o City ok também tem menos um jogo o Liverpool ali jogar com o Watford pronto isto agora para já fica tudo igual mesmo que nós ganhemos este jogo tenho apenas 9 jogos em falta para a Liga vamos ver se conseguimos ali o segundo lugar seria espetacular o segundo lugar seria excelente mas pronto ainda faltam ainda faltam 9 jogos ainda faltam a mim a mim ainda faltam 9 jogos ali os outros faltam 8 mas pronto ficamos então por aqui espero que tenham gostado metam o gosto se gostaram subscrevam o canal se não são subscrevidos fica-me um grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo próximo vídeo no próximo episódio que será apenas jogos de Premier League 3 jogos vai ser um bocadinho mais soft digamos assim espero eu tchau mal fiquem bem tchau tchau tchau